E aí Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui programando para o Atari utilizando o Atari Basic Vamos criar um novo joguinho aqui, o Dodge Rit Já fiz uma versão dele para o Arduino Vou deixar o link aqui na descrição Esse jogo é do 4child Channel F Um jogo bem bacana Ele tem menos memória ainda que o Atari Por isso os jogos dele são bem simples Mas o gráfico dele é diferente Vamos criar um documento aqui Dodge Rit Salvar na pastinha também, na área de trabalho, onde o pessoal quiser Vou criar nosso laço principal O nosso loop Vamos pedir para Desenhar nosso screen E Chamar o loop novamente Ele vai ficar repetindo aqui dentro Vamos ativar aqui o nosso Set Kernel Multi Sprite Para poder utilizar mais de um sprite Mais de dois na verdade Você vai utilizar até cinco sprites Claro que isso tem um preço né O nosso personagem Número 2 Nosso Player 2 Ele vai ficar preto Ele não troca de cor Depois eu vou mostrar isso Vou colar as posições iniciais aqui Nosso Player principal 0 28 28 29 Deixa eu colar logo todos Até os 5 Ok As posições vão mudar É só para ele exibir na tela ali Para a gente ver Criar aqui um Play Field Play Field aqui de 16x6 Porque o Multi Sprite Ele espelha né Ele vai fazer Um espelhamento do Do nosso desenho Do nosso campo Belezinha Bem simples né Finaliza aqui com N E vamos fazer um teste Bom O Play Field eu não coloquei cor Então a cor dele é preta A cor do Background também é preta Então não aparece Se eu colorir o Background O Play Field vai aparecer Ok ó Apareceu com a cor preta Na verdade ele se sobrepôs né Bacana Aqui está o nosso primeiro personagem Vocês vão ver uma semelhança nele Com um dos joguinhos do Atari Bom Vou colar aqui o personagem Vamos pintar ele numa cor Se não aparece né Colo P0 A cor 26 Vai aparecer sim Porque o Background é azul Ele vai aparecer na cor preta Colocar os nossos personagens Colorei todo mundo aqui 0 1 2 Até o 5 Pessoal pode escolher a cor que quiser Jóia Jóia Está aí o nosso personagem Nosso ursinho Na cor amarela E agora a gente vai Inicializar tudo né Criar duas variáveis binárias Aqui pra gente Ele vai ter 8 bits É como se fosse um vetor de 8 posições É um vetor de 8 posições né Criar mais uma aqui A letra B Auxiliar binária 2 E A gente pode utilizar assim né B0 B1 B2 Até Até o 7 Então o 8 né O 0 também conta Belezinha Então vamos aí Bom Aqui pra exibir o primeiro personagem Eu vou querer que ele troque Então eu posso Dizer por exemplo Se o B5 For igual a 0 Exibe o play 1 Mas Como ele está em cima Ele já vai ser chamado Então eu não coloco o if E assim eu ganho Um ciclo né Isso é muito importante É o ciclo que geralmente acaba Primeiro que a memória Então beleza Se o B5 For verdadeiro Exibe o de baixo Se for falso Vai exibir o de cima E eu não preciso pôr um if Vamos testar Espera aí Tem um erro aqui É eu esqueci de pôr o 0 ali né De dar valor Pra variar Eu já coloquei o comentário Logo na frente Então vamos testar agora Joia e joia Tá o nosso personagem Normal né Numa posição Se eu passar o B5 Pra 1 Ele é 0 né Ele vai trocar de posição Belezinha Nosso ursinho aí Numa outra posição É a segunda imagem né Então beleza Vamos continuar Agora a gente vai mexer com Os nossos inimigos Os nossos adversários Aqui tá uns sprites né Vou colocar um textinho aqui A gente pode escrever Coraçãozinho Tudo bem simples né É só clicar aqui E pintar os quadradinhos O pessoal não vai ter nenhum problema Essas são as bombas A gente tem que desviar delas Vou colar aqui A primeira vai ser o player 1 Deixa eu testar aqui Pro pessoal ver como ela é Tá aqui a cor 40 Mas não vai adiantar né Ela vai ficar preta Como eu expliquei lá O player 1 Sempre vai ficar preto Por isso que no River Hide O segundo player é Na cor preta Bom Agora eu vou colocar a segunda Na cor amarela aí Um pouco mais clara Colocar uma terceira Laranja E assim por diante Bom Agora a gente precisa exibir Nosso texto né Pra fazer a tela de abertura Do nosso jogo Bem simples Eu vou utilizar os sprites E uma variável Pra controlar isso Quando a set For verdadeiro Ele vai ignorar o player 2 E vai desenhar A nossa letra Vou colar aqui A nossa primeira letra O nome do jogo é Dodger Então vai ser do Testar Bom Tá como falso né Deixa eu passar o A7 Pra verdadeiro Agora vai exibir A nossa letra As duas letras né D O Dodgerid Quer dizer esquiva Esquivar-se né PG A segunda letra Se caso o A7 For verdadeiro né O player 3 é ignorado E exibe a nossa Letra seguinte A mesma coisa Vou fazer por 4 Vou exibir o balãozinho Se for verdadeiro Vai exibir O EIT É É É um sprite só com 3 letras Beleza Vou colar aqui o último sprite Que é o nosso coraçãozinho Ok Vou escrever coração aqui Não pode pôr Cecidina Nem Tio Nem no comentário né Se não ele dá erro Quando você recompila Então beleza Vamos inicializar aqui A nossa abertura Tá tudo bagunçado né Então vou colocar com o meu comentário aqui A abertura Se o A7 For verdadeiro A gente vai estar na abertura Então eu vou aumentar o tamanho dos nossos sprites Para o nosso texto ficar bem grande né Joia joia O tamanho máximo aí 7 Dá para aumentar ele fazendo no desenho Na hora de desenhar Mas assim tá bom Fazer a mesma coisa Trazer mais letras Eu pulei diretamente para o 2 né Porque o 0 É o nosso personagem O 1 Não funciona No size Quando você adiciona o multisprite É outro detalhe aí Colocar as posições X e Y De todos os personagens Nos seus lugares Não vai caber Tem um limite Para você colocar Condições né Na frente do if O máximo é isso Então agora eu vou repetir Porque não cabe mais na de cima Colocar os demais personagens Nos seus lugares Aqui eu tenho a variável B6 Vou utilizar ela para outra coisa Mais para frente Eu vou deixar ela com 0 aqui Joia joia É assim que vai ficar A nossa abertura A gente vai colocar uma musiquinha né Vai ser um joguinho meio infantil E Aqui embaixo do draw screen Na hora de desenhar a tela Eu vou colocar Uma condição para começar o jogo Vai ser o start game Se caso eu pressionar o botãozinho Do Atari Pode ser A chavinha de start né Ou o botão mesmo A nossa variável A7 Se ela for Verdadeira Ela vai passar a ser falsa Aí a gente sai da introdução E entra no jogo A primeira coisa que vai fazer Vai ser passar a variável B4 Para verdadeiro Para 1 Vou utilizar isso mais para frente Vamos voltar ao tamanho dos personagens Vamos voltar ao tamanho dos personagens Para o tamanho normal deles né No size 0 O player 2 O player 3 E o 4 né Todo mundo ali voltando para 0 Vou colar logo tudo aqui Para ir mais rápido O A7 Vai passar a ser falso Para a gente exibir As bombas né Ao invés de exibir o texto Zerar o score Você começou o jogo E pintar ali o nosso background na cor 152 O pessoal escolhe a cor que quer E o B4 eu vou utilizar logo aqui embaixo Ele vai ser Para poder esconder os personagens Passar todo mundo para 0 né Posição Y Dessa forma eles ficam ocultos Vou fazer isso depois Vamos fazer um teste primeiro Beleza Pressionei aí Os nossos balãozinhos Voltaram a aparecer E sumiu o texto Bom agora vamos utilizar o B4 né A gente pode utilizar até o 7 Então se ele for verdadeiro Ele é né Quando você pressiona o botão ali Eu vou passar ele para falso Para ele não entrar aqui de novo E vou reposicionar todos os personagens com 0 né O Y dele Eles vão ficar escondidos Vou colocar todos O 2 O 3 O 4 O 5 O B7 para 0 E vou zerar o meu timer E o contador Eu vou fazer isso Vou criar eles ainda Vou criar agora Belezinha C vai ser o nosso cont Nosso contador E T vai ser o nosso timer Timer do game Ok Na verdade é a mesma coisa né Um vai multiplicar o outro Então beleza Assim eu multiplico E eu tenho um timer maior Vou testar para ver se não deu nenhum erro Joia joia Bom Bom Agora Quando o A7 for verdadeiro né Eu estou na introdução Eu vou chamar Uma música Criar uma label ainda para ela Por isso que ela está amarela né Porque ela não existe Aqui embaixo mesmo Beleza Já apagou Agora está normal E vai ser o seguinte Bom Deixa eu criar essa variável aqui S Para o nosso som Esse negócio de pôr letra no lugar de De variáveis Pode confundir Mas Como o Atari é bem curtinho Os jogos são bem curtinhos Vocês têm bem pouca memória né Pelo menos para mim Não é necessário não Dá para se acostumar Beleza A primeira coisa que vai fazer É posicionar a primeira nota né As frequências E o volume Já vai tocar a primeira nota logo no zero Depois Vai tocando as notas seguintes Ali quando eu aperto Para começar o jogo Ele para o som né Para não ficar bagunçado Vamos testar agora a primeira nota né São duas na verdade Joia joia Bom aqui A gente está utilizando os dois canais Deixa eu colar logo todo o código Que é A musiquinha É bem simples né Ele vai ficar contando Até seis Toca a segunda nota Até oito Toca a terceira E assim por diante Para isso funcionar A gente vai ter que usar O nosso timer né Deixa eu criar aqui a seção clock Vai ser Nosso timer Igual ao timer mais um Ele vai estar contando Um, dois, três Até Chegar a dez né Chegou em dez Ele volta para zero Só que aí é pouco Eu preciso Eu vou utilizar esse T Como multiplicador Dos nossos Do nosso contador Então beleza Aqui eu vou estar Aumentando o nosso S Que é o tom Que é o som das notas Eu já vou fazer o contador Aqui na frente Se caso B7 Que é a nossa travinha Do contador For verdadeira Nosso contador Vai começar a contar ali C igual a C mais um Ok A cada dez passos Do T O C vai ganhar um Então a gente multiplica Um tempo pelo outro Vamos testar? Beleza Funcionou A gente viu que não Não parou o som né Isso é porque Eu estou voltando ali Para o Para o goto Bom, então vou colocar aqui Um outro goto Para o controle A gente vai bloquear o controle Quando for conveniente Vou criar a label aqui em cima Control Só pode dar o nome que quiser aí né Beleza Agora vai funcionar Pressionei o botão O som para Ok Ele vai para a label do controle Então já vamos fazer direto aqui A função dos controles Que é bem simples né Se eu pôr para cima Não passou do limite lá né Então ele vai subir Limite aqui 82 Player 0y Igual a player 0y Mais um Na linguagem C A gente põe mais igual a um né O basic não tem isso Bom O set multi sprite Ele faz com que o eixo y Se inverta Então no caso Quando eu ponho para cima Ele vai aumentar A posição y Quando eu ponho para baixo Ele vai diminuir Só esse detalhe aí Belezinha Vamos testar Nosso personagem está indo Para todas as direções Ele não passa dos limites né Na nossa caixa aqui Nossa tela De jogo Joia joia Belezinha A orientação da posição do personagem Dos personagens Também é invertida né Quando você utiliza Multi sprite A colisão também Você só pode colidir Com o primeiro player As demais A gente tem que fazer Uma adaptação Vou mostrar isso Mais pra frente Bom Vou colocar aqui Para inverter o personagem né Para ele trocar de lado Já mostrei como faz isso Nesse tutorialzinho aqui Mas a gente vai fazer agora Se a variável A6 for verdadeira Escolhe qualquer uma aí Então ele vai refletir Caso não Ela volta a ser direita ou esquerda né Vou testar Joia joia O personagem aí trocando de lado Beleza Vai para fazer ele para cima e para baixo né Mas aí tem que desenhar Sprite Eu estou com preguiça Já mostrei no outro joguinho né No nosso joguinho de aventura Se o pessoal quiser fazer aí Deixar mais caprichado né Beleza Vamos criar uma variável agora para o som Para a gente dar som para ele andando Para a gente finalizar aí Essa primeira parte Utilizar a variável V aqui Começando com 0 Vai ser o som de andando né Do personagem andando E aqui quando eu pôr para a esquerda Para a direita Para cima ou para baixo Eu vou estar alterando Essa variável Se ela for falsa Ou seja Você já usou ela Então ela vai passar a ser 6 Ok Vou colar aqui para todas as posições Tanto para cima Quanto para baixo Para a esquerda e para a direita Tem que pôr esses dois pontos aqui né Se não dá erro Belezinha Então toda vez que eu Pressionar alguma coisa A variável V vai ser 6 Então vai variar um valor Que eu já tinha testado né Depois eu vou O pessoal vai entender porquê Vamos criar Vamos criar aqui o sisteminha Que faz o som né Som de andar Então No momento em que eu chamar O andar Ele vai estar Acionando o nosso áudio 1 Volume 1 Porque o 0 vai ser o da música né Então como ele está sobrando A gente utiliza ele F A frequência vai ser 5 O pessoal escolhe O som que quiser Ou se quiser nem põe né É só um detalhe Eu vou utilizar mais uma variável Vai ser o nosso B5 Esses valores estão aleatórios aqui 5, 4 e tal 7 Porque eu já tinha feito o joguinho E coloquei assim né Foi a ordem que eu criei o jogo Se o B5 for verdadeiro A gente vai mudar a frequência para 29 Caso não A frequência vai passar a ser 18 Então ele vai tocar o primeiro som 5 Vai passar por 29 E aqui embaixo eu vou estar Diminuindo esse valor do V né O V começa com o C Então ele vai voltar 5, 4, 3, 2, 1 e para Se caso ele chegou no 0 Ele é falso né Então a gente corta o som Como a gente sempre faz Então beleza O volume vai ser 0 E o nosso B5 Ele vai inverter Ele era verdadeiro Vai passar a ser falso Se ele for falso Vai passar a ser verdadeiro Ok Então vai ficar trocando Para o áudio 29 Ou áudio 18 Áudio 29 Áudio 18 Terminando A gente chama o control A gente está no jogo E o loop se repete Bom para a gente poder utilizar A gente tem que chamar ela né Então toda vez que o V for verdadeiro Ele não for 0 Ele chama o nosso A nossa label GoToAndar Beleza? Vamos testar para ver? Bacana É isso aí A gente tem o nosso personagem Os inimigos O personagem andando A gente aprendeu um pouquinho Sobre som E Espero que o pessoal tenha gostado A entendido A gente vai continuar o nosso joguinho E Vai ficar bem bacana Quem gostou dá um like Inscreva-se no canal aí Continue dando sugestões aí Para o nosso canal E até a próxima galera Valeu! Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL